Dono do segundo maior rebanho do mundo, o Brasil é referência quando o assunto é pecuária. Seja de corte ou leiteiro, o gado brasileiro sempre se destaca. Você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Chegou ao Brasil na década de 50 e, como de costume, foi testado para a finalidade leiteira. Mesmo não sendo um exímio produtor, o gado Cindy pode ser considerado de dupla aptidão. Esta raça, como as outras raças Zebu, se destaca pela rusticidade e resistência. O gado Cindy pode ser visto frequentemente nas terras mais áridas, como no nordeste do país. Música 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 Música